Fala pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um vídeo desse canal, eu me chamo Jamile Neider e você está aqui no canal de desenhos realistas. Pessoal, esse vídeo aqui eu quero mostrar pra vocês esse lindo trabalho que eu tô fazendo, um trabalho bem refinado, bem diferente daquilo que eu tô acostumada a mostrar pra vocês, que é aquele realismo mais básico, né? Esse daqui já é mais voltado pro hiperrealismo, é um trabalho bem texturizado, bem demorado, né? E eu queria estar falando sobre como fazer essas gotículas de água, né? Que seria gotas de água, como é que você faz isso no desenho realista, tá? Se você tem dificuldade, se você nunca fez, quer aprender a fazer, então continua nesse vídeo aí que eu vou ensinar pra vocês, tá? Eu vou explicar mais ou menos aqui por cima o que eu fiz, esse trabalho todo aqui que eu tô fazendo através do pó de grafite, né? Porque, assim, lápis ele é bem demorado, então como eu preciso fazer uma camada bem, bem assim, como que eu posso dizer, uma camada bem trabalhada de sombreamento, eu já logo coloquei o pó de grafite, fui sombrando através do pincel e depois, na segunda camada, eu vim fazendo a textura de pele. E da textura de pele, né? Que eu fui formando, em consequência, eu fui fazendo essas gotículas de água aqui. No desenho, a gente já tá acostumado, né? A entender o padrão da gotícula de água, né? Como é que desenha uma gota de água? Vamos lá. É aquele padrão que todo mundo conhece, né? Você vai desenhar uma barriguinha, né? E aí, através dessa barriguinha, você vai puxar um sombreamento. Nossa, vai fazer uma curvinha. Bem semelhante à gota de água. Isso daqui, pessoal, é o padrão, tá? De como fazer uma gota de água. Pega o esfuminho, assombreia. Existe um fundamento pra explicar sobre a gota da água, tá? Eu vou fazer um vídeo mais completo depois sobre isso. Aí, depois que você faz todo o sombreamento, né? Vai sempre ter um lado mais escuro da gota. Dependendo da posição da luz, vai ter uma luz refletindo depois aqui na gota, né? Peguei aqui, ó, a canetinha. Ó a gotinha de água, pessoal. Isso daqui é praticamente o padrão que a gente aprende a desenhar da gota de água, né? Eu fiz bem aqui, bem simplesinho, só pra vocês entenderem o que eu tô falando. Só que, como a gente tá falando de realismo, né? Voltado bem pro realismo, pra realidade, a gente sabe que não existe só um formato de gota de água, né? Se você observar aqui nesse rosto, existe vários tipos de gotas de água, de vários formatos, de várias intensidades aqui, né? O que pode se perceber também, que a luz tá vindo dessa direção, então, tá batendo nessa direção do rosto, né? Inclusive, se você olhar essas manchas mais escuras, são as cavidades do rosto, né? E a gente precisa retratar isso, dando profundidade pra causar o volume. Então, esse desenho aqui, pessoal, é um trabalho que você precisa ter um entendimento, no mínimo, assim, dominar o básico, que é os fundamentos da luz e da sombra, tá? Antes de você vir fazer textura, antes de você fazer essas texturas mais complexas, você precisa dominar o básico, tá? Mas aqui, pessoal, a gota de água, ela pode estar presente em vários tipos de desenho, não só desenho de rosto, mais em objeto, se você for desenhar uma flor com orvalhos, né? Então, é legal você já aprender, é pegar essa dica e complementar aí com os seus futuros trabalhos, né? O que eu tô fazendo aqui, pessoal, é a textura de pele e, em consequência, eu consigo realizar também algumas gotículas de água, tá? Por quê? Porque nesse desenho aqui, eu quero passar a sensação de pele molhada, além de textura de pele, é uma pele brilhosa, porque ela está molhada. Quem assistiu o vídeo do Albert Einstein, onde eu realizei uma textura de pele nele também, eu vou estar deixando aqui nos cards pra você assistir, ou depois, no finalzinho desse vídeo, você vai lá, corre pra assistir esse vídeo, que ficou incrível também, eu fazendo o Albert Einstein, e eu fiz toda uma textura nele. Quem assistiu, percebe que eu utilizo os mesmos materiais, só que a técnica diferente pra estar fazendo a textura de pele. Só que aqui, como a gente está falando de uma textura mais molhada, porque tem gotículas de água, e essas gotas, elas estão em movimento, inclusive, se você olhar aqui no cantinho, deixa eu até ampliar pra vocês verem, aqui no cantinho, eu fiz uma água, uma gotinha de água em movimento, pra dar aquela impressão de que ela pingou de algum local daqui da sobrancelha, que ela é perto do olho, escorreu aqui, tá escorrendo, né, aqui na parte do rosto, tá? É bem legal a gente prestar atenção nessas informações, pessoal, porque isso amplia muito a nossa percepção, né? A gente tem que sair fora da caixinha pra estar evoluindo no desenho, principalmente em desenho assim, em desenhos mais complexos, tá? E não fugindo muito do assunto, né, eu tava falando aqui da textura de pele, essa textura de pele aqui, ela é bem molhada, então, eu vou trabalhar bastante com a caneta borracha, né? Diferentemente, né, de uma pele mais seca, por exemplo, igual eu tava falando no vídeo do Albert Einstein, né, eu realizei uma textura de pele com uma técnica, com o mesmo material, só que com a técnica diferente, utilizando mais o esfuminho, né, não deixando tão visível esses poros brilhantes, né? E essa imagem, você percebe que é uma imagem bem de perto, né, então, a câmera, ela capta bem ali os poros do rosto, e são poros bem molhados, então, por isso que eu tô passando essa ideia aqui pro desenho, né, vou trabalhando com a caneta borracha, esses poros aqui mais brilhantes, tá? Isso daqui seria os poros mais brilhantes, tá, pessoal? E agora eu vou começar a fazer as gotinhas e mostrar pra vocês como é que eu faço essas gotinhas, tá? Bom, aqui, nessa parte aqui da face, né, não tem tanta textura, mas mesmo assim, ó, a gente vai dosando essa textura, tá? E na sequência aqui, ó, eu vou começar a inventar algumas gotinhas, por exemplo, aí eu quero fazer uma gotinha de água aqui, né, eu pego uma caneta borracha, ou a ponta de uma borracha, né, e como a pele aqui tá bem sombreada, ó, eu não preciso desenhar com lápis, eu já venho aqui com a própria borracha mesmo, já venho desenhando. e a gota de água, pessoal, vocês precisam entender que ela precisa ser muito suave, dependendo da forma que ela é ou da forma que você quer fazer, ela precisa ter uma suavidade, né, pra não ficar uma coisa muito marcada. e dentro da gota, pessoal, principalmente essas gotas, assim, essas gotas que eu tô fazendo aqui na pele, ela é meio que, é quase que elas se fizessem parte da pele, da própria pele, né, o sombreamento é meio que interligado aqui com a gota, né, e como eu sei que a função da luz que tá refletindo tá nessa direção, né, então, ó, eu vou aplicar a luz sempre numa direção da gota, tá, mas isso não é uma regra, pessoal, não é uma regra, porque se a gota, ela estiver mais espalhada, né, por exemplo, igual essas daqui, se ela estiver mais espalhada, possa ser também que a luz possa estar mais espalhada também dentro dela, é, poderia fazer um vídeo enorme só falando de gotas de água aqui, seria bem legal pra vocês entender, né, bastante sobre esse assunto, porque é uma coisa, é um complementar, né, é um assunto complementar, eu acho que quem quer trabalhar com realismo, quem um dia vai trabalhar, quer pegar uns trabalhos mais complexos pra fazer, sempre vai ter esses desafios, né, e depois que você aprende a fazer, você vai ver que é muito fácil, tá, então, vocês viram que eu realizei uma gotinha, eu fui dosando aqui com o sombreamento, com o esfuminho, né, dosando a passagem da luz, nesse lado, deixei a luz mais intensa, e aqui joguei uma sombrinha, pra quê? Pra me dar volume nessa gota, certo? Então, eu preciso fazer isso com muita suavidade, pra não deixar marcado, porque de vez de virar gota, pode acabar virando aí uma verruga, né, uma verruga ou um outro detalhe de pele, tá, então, pessoal, isso daqui é muito treino, é muita percepção que vocês precisam ter, tá, tem algumas gotas aqui, ó, por exemplo, essa daqui, que eu preciso dar uma arrumadinha nela, por exemplo, eu quero dar mais volume nessa gota, então, eu vou dar mais uma sombreada aqui na lateral dela, sempre, ó, no finzinho da gota, ó, eu vou suavizando, eu ainda vou dando um volume nessa gota, pessoal, é como se eu fosse modelando cada detalhe da gota de água, tá, e aí, ó, eu venho com o esfuminho, vou dosando aqui o sombreamento, sempre puxando aqui do escuro para o claro, e isso depende muito do reflexo, da posição da luz, né, e aí, ó, eu venho depois jogando um brilho mais intenso aqui em cima da gota, isso daqui, para quem não conhece, é uma caneta elétrica, borracha, borracha elétrica, né, que a gente utiliza para estar fazendo esses detalhes mais minuciosos, tá, de perto, às vezes, fica até meio estranho, mas quando você começa a olhar de longe, olhar ao todo do desenho, você vai vendo que tudo vai se conectando, toda a textura se conecta, as gotas se conectam, você percebe que são gotas de água, tá, e é isso aí, pessoal, é isso que eu queria passar para vocês, espero que vocês tenham aprendido, e se vocês quiserem que eu faça um vídeo mais completo falando sobre gotas de água, explicando, falando sobre o fundamento e tudo mais, deixa aí nos comentários, tá, deixa sugestão aí, que assim que possível posso estar trazendo aí um vídeo para vocês, tá, eu vou dar mais uma continuada aqui, tá, e aí, pessoal, que eu queria falar também, né, aproveitando aqui, essa textura que eu vou fazendo, que eu vou praticando, também por ser uma pele molhada, existe alguns brilhinhos mais intensos, então, eu também posso jogar alguns brilhos mais intensos aqui, ó, tipo assim, esses detalhezinhos que ninguém percebe, galera, isso aqui faz total diferença depois, tá, e se eu achar que, ai, ficou muito claro, ficou muito artificial, posso vir com o pincel, e dosando aqui, harmonizando, né, a sombra por cima, porque às vezes nem tudo é branco, então, pessoal, não tem, assim, uma fórmula mágica de fazer gotas de água, você precisa entender você precisa entender sobre volume, sombra, profundidade, e através disso você consegue criar vários tipos de gotas, entendendo também que a gota, ela tem vários formatos, né, essas gotas aqui, elas estão em movimento, como se a pessoa estivesse na chuva, sei lá, é uma imagem muito bonita, muito inspiradora, eu gostei bastante, e uma coisa muito importante também, pessoal, é o contraste do seu desenho, tá, pra você conseguir realizar essas gotas de água, assim, tipo, parecer mesmo gota de água, né, tipo, destacar elas, é necessário que seu desenho tenha um contraste, ó, vou fazer uma gotinha aqui, meio distorcida, ó, e aí eu só vou modelando ela, eu não quero que ela fique muito marcada, entendeu, é uma gotinha ali de água qualquer, complementando as outras aqui, tá vendo, se eu não gostar, posso simplesmente passar o lápis por cima e refazer, fazer outras, aqui, pessoal, eu vou tentar fazer tipo, escorrimento aqui da água, esse escorrimento da água, esse fio de água, né, não sei qual que é o nome disso, eu não gosto de fazer ele 100% no lápis, né, eu uso, assim, bem fraquinho, o lápis HB aqui, depois eu venho trabalhando bastante com o esfuminho pra simular esse escorrimento da água aqui, certo, e é um brilho cortado, é um brilhinho detalhado que você consegue ir fazendo, ó, pegar aqui uma lapiseira só pra reforçar mesmo, que acho que no vídeo não tá aparecendo muito, eu não quero que essa, que esse escorrimento da água fique marcado, eu quero que ele fique bem natural, então, eu vou trabalhar bastante aqui com o esfuminho, tá vendo, pessoal? Você vai modelando as gotas de água em movimento, você vai meio que modelando e você tem que ir dosando o sombreamento que passa por ela, tá? Pra não ficar aquela coisa marcada, é que nem textura de pele de idoso, né? De pessoa velha, você não pode fazer às vezes com muita força, uma pessoa de meia-idade, sei lá, vai, uma pessoa de 50 anos aí, às vezes uma pessoa de 50 anos não tem uma pele muito rogosa, ela só tem algumas, e você precisa saber fazer, dosar esses detalhes pra não ficar aquela coisa muito marcada, muito feia, né? Olha só, pessoal, dando a sensação aqui de uma água escorrendo, e depois ó, só vou complementando aqui texturinha de pele pra não deixar uma coisa lisa e é dessa forma que eu vou trabalhando, tá, pessoal? Espero que vocês tenham absorvido algumas informações aqui nesse vídeo pra vocês, peguem uma foto pra vocês praticarem, pratiquem a mão livre também, pra vocês entenderem como é que funciona, tá? Quanto mais vocês praticarem, melhor vai ficar o trabalho de vocês. Certo, pessoal? Eu vou tá deixando então o endereço da rede vizinha aí pra você me acompanhar lá no Instagram e depois ver o final dessa arte. Eu também vou tá postando a speed arte logo, logo, em breve aqui no YouTube desse lindo trabalho que eu tô fazendo. E não esqueça de comentar se você quer que eu traga um vídeo mais aprofundado falando sobre pele molhada, sobre gotas de água, enfim, tá? Se deixar alguma sugestão aí será sempre muito bem-vindo. Beleza, pessoal? Um forte abraço então e eu vejo vocês no próximo vídeo. tchau,